No alto microfone, gostaria de saudar a nossa presidenta, inclusive em relação a esse tema, que é um dos temas centrais do seu mandato, sem sombra de dúvidas. Nos orgulha muito estar votando esse projeto como o primeiro projeto do ano. É um tema que para mim também é muito importante, devido a toda a questão da minha família ter tido todo o seu desenvolvimento, seu sustento, através das associações de recicladores. Então, o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem, no caso, a autorização de valores para a nossa associação de recicladores, é sem sombra de dúvidas algo urgente. Então, estarmos votando isso, a certeza de que teremos uma estrutura muito melhor, principalmente nas questões, vai das questões estruturais, da questão de prédio, a gente sabe, da Associação de Recicladores do bairro Reolom, que infelizmente trabalha em condições muito difíceis, mas a gente sabe que, para além dessas questões maiores, que são mais visíveis aos olhos, o dia a dia desses trabalhadores e dessas trabalhadoras também é muito precário em relação à questão de coisas básicas, como, por exemplo, as luvas, os guardapós, aquilo que é um direito de todo trabalhador e que é de extrema necessidade quando estamos falando desse serviço que lida diretamente com os resíduos sólidos do nosso município. Sabemos, então, que desde as maiores até as menores dificuldades eram enfrentadas, e esperamos que, através do Ecofundo, através desse fundo municipal, nós consigamos coletivamente resolver essa situação e melhorar a situação das nossas reciclagens. O CRP, que é a Cadeia Produtiva das Reciclagens, já tem documentos aprovados há mais de anos em relação à questão das melhorias necessárias, justamente pela demora de nós termos a aprovação deste fomento. Então, nós também esperamos a agilidade, sabemos que terá, justamente por ser um debate que já se alonga há tanto tempo, mesmo sem tendo recurso. Então, o CRP, que atua como um conselho, que também será o próximo órgão a ser consultado, sem sombra de dúvidas, terá um papel fundamental e de extrema agilidade. E eu quero falar que, para além dessa questão dos resíduos sólidos, da separação dos resíduos sólidos, que é de extrema importância para o município, para o desenvolvimento ambiental de Caxias do Sul, a gente também tem a questão, que foi trazida pelo vereador Cadori, que é da questão social que as nossas associações de recicladores têm. Então, eu gostaria de aproveitar que estamos tratando desse tema para relembrar coisas que aconteciam nas nossas associações, que talvez poderiam voltar a acontecer, que são projetos simples, mas muito significativos para os associados. Nós tínhamos a questão da alfabetização de pessoas não alfabetizadas, principalmente visando as pessoas com uma idade mais avançada. Os meus avós se orgulham muito em falar isso, eles foram alfabetizados dentro da Associação de Recicladores do Bairro Serrano. E tudo isso era feito com parceria, com, enfim, as igrejas dos municípios, professoras dos bairros que se disponibilizavam a ir lá. Então, era uma parceria feita, a gente sabe de muitas que foram professoras naquela época, que auxiliaram nesse processo e que teriam muita vontade de voltar a fazer isso acontecer. Então, eu acho que é uma coisa que valoriza aquelas pessoas que estão lá e que também humaniza e acrescenta ainda mais valor. Não deixa de ser um investimento muito grande. Além disso, a gente também vê que há um tempo não ocorrem os cursos de operação de máquina, seja a empilhadeira, seja a prensa. E esses cursos também eram importantes, a maioria que atua nesses serviços que são mais pesados, entre aspas, são jovens que estão nas associações de recicladores. Então, de fato, com pouca experiência no sentido do manuseio dessas máquinas, que pode tornar o serviço perigoso. Então, também há uma forma de investimento a gente voltar a ter esses cursos profissionalizantes. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, meu parabéns. Me alegra começar o ano votando um projeto como esse. E deixo aqui, mais uma vez, principalmente os meus parabéns a todos os associados das nossas reciclagens pelo trabalho social e pelo trabalho ambiental que eles desenvolvem de extrema importância para o município. Para finalizar, só mais um pedido. A gente sabe também da importância das associações de recicladores trabalharem de forma cooperativa. Essa é uma das principais características para elas estarem vinculadas ao município e receberem o lixo da Codeca. E, por um tempo, a gente vê que, às vezes, desse trabalho, ele fica mais dificultado, talvez, inclusive, pela falta de informação. Então, talvez, reuniões mensais, periódicas, para essa questão da organização dos trabalhadores, também seria outra questão importante. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, vereadora Estela. Vereador D'Ambrosso. Obrigada.